Oi gente, e aí tudo beleza? Então, a Adopt Me acabou de atualizar isso mesmo, mas galera do céu, tá geral perguntando por que o cachorrinho do Adopt Me tá chorando, cara? Como assim Adopt Me? Bom, eu até mandei essa imagem lá no grupo, né gente? Se eles responderam alguma coisa, eu falo pra vocês lá na comunidade, tá bom? Bom aí gente, ó, o cachorrinho tá chorando, parece que o Adopt Me tá tendo problemas com a moderação do Roblox, mas vamos descobrir mais pra frente isso. Primeiro aqui já veio o presentão do Admin do Adopt Me, ganhei uns presentinhos ali, né? De muito obrigada, valeusão, vai tá ajudando demais a fazer o conteúdo de hoje, gente, certo? E tem pet grátis nesse vídeo sim, com certeza, canal da Mazinha, referência em doação de pet grátis também. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição, gente, tá? O outro canal que tá dando pet também, que é o canal do Yuri aí, que vocês conhecem, tá dando uma tartaruga neon, gente, então passa aqui na descrição. Muito importante você passar na descrição dos meus vídeos sempre, tá bom? Bom, gente, agora, o que eu quero falar pra vocês? Vocês estão vendo essa águia aqui? Vocês gostaram? É linda, gente, nossa, olha o tamanho da envergadura das asas dela, gente, que bonita! Eu amei, gente, amei ela, eu vou tá fazendo lá neon, gente, aí tá? Então você vai fazer o quê? Você vai acompanhar esse vídeo sem pular do começo até o final aí, e vai prestar atenção nas coisas que eu vou te falar. Eu vou pedir pra você deixar o like, passou um minuto, gente, quem é pró, deixa o like em menos de um minuto. Você é pró ou você é prózinho? Os prózinhos, deixa o like só no final. Me fala nos comentários aí se você é pró ou você é prózinho. Bom, gente, eu amei esse pet aqui, gente. Agora, vamos ver o touro, cara? O touro tava esquecido, coitado, masinha, o touro, coitado. Eu amei o touro, gente, vou tá fazendo mega desse touro, não vou nem mexer nos meus tickets, gente, vou tá fazendo com a minha outra conta, então nem vou tá mexendo nos tickets. E, gente, nossa, eu tô muito animada pra tá fazendo meguinha desse touro, gente, muito animada. Então segue o vídeo aí, vai seguindo o fio do vídeo aí. Gente, amei. Vim aqui dar uma passadinha na atualização aqui, né, pra gente dar uma olhada aqui. Olha só os adesivos, gente, mano, os petzinhos ali, olha a cabrinha, a carinha da cabrinha. Ai, que coisa linda, gente. Eu amei isso aqui, gente. Você já entrou na atualização? Me conta aí se você já entrou aqui, o que você achou? Você já comprou as coisas? Já comprou os pet? Você fez neon? Você fez mega? Me conta tudo. Tá aqui o touro, gente, ó. Que coisa mais linda. Os dois pets são lindos, gente. Eu quero que você me fale nos comentários qual é o seu pet preferido. Aqui eu vou tá comprando uma guiazinha. Ela é muito linda. Gente, quando monta nela, ela fica assim, nossa, a asa dela fica muito linda, né, gente. Esse carro, né, o Monster Truck, já ganhando o Adopt Me, mas vou tá comprando mais um também, gente. Isso mesmo, cara, porque é um carro lendário, gente. Ele é lendário, isso mesmo. Ele é lindo. Vou estar te mostrando aqui também, gente. Vale muito a pena participar dessa atualização, gente. Vale a pena demais você tá formando os tickets. Eu tô formando tickets em duas contas, gente. Não é só esse tanto aqui. Tem na minha outra conta também que eu tô formando bastante, certo, gente. Pra tá comprando as coisinhas da atualização, gente. Depois eu vou gastar esse resto que me sobrou aqui antes da atualização ir embora, certo, gente? Então vamos lá, vamos acompanhar aqui. O que a Mazinha vai tá fazendo agora? Agora a gente vai tá fazendo o neonzinho. Isso mesmo, vamos estar fazendo o neonzinho da águia careca, cara. Você que me acompanha na comunidade, lá no Twitter, gente, você já sabe como que ficou, né? Vai lá, gente, ó. Me segue lá nas redes sociais. Aí tá na descrição aí, tá bom, gente? Desse vídeo, os links das redes sociais. Se você não tem uma conta, faz uma conta rapidinho. E me segue lá, me avisa nos comentários. Quem segue nas redes sociais, as chances de ganhar as brincadeiras da Mazinha ficam duplas. Duplica tudo pra você aqui, gente. Quando você me segue nas redes sociais, você tem mais chances, tá bom? Então vai lá, faz uma conta, não precisa nem colocar a foto. E segue a Mazinha. Me avisa nos comentários se você faz isso, tá bom? Aí agora vamos fazer o quê, gente, ó? Vamos fazer ela neonzinha. Ah, muito linda, cara. A envergadura da asinha dela aí é poderosa. Vamos fazer ela neonzinha. Você aí que já acompanha na Comu, nas redes sociais, você já viu, cara. Você já é muito pró, porque você já... Olha que coisa mais linda. Nossa, gente, que cor é essa? Fala nos comentários. É azul, gente. Que cor é essa aqui? Pra mim é um azul, claro, mas não tenho certeza, gente. Me fala aí nos comentários que cor você acha que é esse neon. Mas é muito bonito, né, gente? Nossa, eu não sei. Pode ser um verde claro ou um azul claro, né, gente? Eu não sei. Então você me diz nos comentários o que você acha que é essa cor do neon dessa águia careca que ficou perfeito, maravilhoso, gente. Quando monta nela, nossa, fica gigante a asa dela batendo, né? Tipo, ela voando muito linda esse pet. O Adopt Me realmente tá de parabéns aí, né? Por ter feito um pet tão bonito, né, gente? Lembrando que essa águia, ela não é legendária. Ela é ultra rara, mas mesmo assim ainda vale a pena. Achei bem bonita ela, gente. Agora vamos fazer o quê, cara? Vamos teleportar... Teletransportar ou teleportar? Qual é a forma correta? Bom, gente, vamos aqui fazer o quê agora? Agora a gente vai fazer um mega, gente. Como eu falei pra vocês aí na minha outra conta, também tô juntando ticket, certo? Aí eu não mexo nesse aqui, gente. Mas depois eu vou gastar esse aqui também. Não tem jeito, tem que gastar. Não adianta querer guardar. Uma hora eu vou ter que gastar mesmo, gente. Mas agora vamos fazer aqui, ó. A gente já tá prontinho os neons. E agora a gente vai tá fazendo o meguinha dele, certo? Vamos fazer o mega desse touro maravilhoso. Isso aqui foi no começo da tarde, gente. O meu vídeo sai um pouquinho atrasado, né? Mas é isso, gente. Isso aqui foi logo que saiu a atualizaçãozinha, certo? Fiz aí os tourinhos com poções, gente. Por isso que foi super rápido, certo? Agora vamos fazer o quê, gente? Vamos entrar aqui nessa caverna, essa caverna secreta aqui, né? Maravilhosa. Até o neon dele ficou lindo. Até o neon ficou lindo, gente. Ficou um laranja maravilhoso, perfeito. Ficou lindo o neon dele. Já amei até o neon, gente. Mas agora vamos ver o mega, gente. A mazinha tem um squad de touro, gente. Vocês viram ali? É muito touro, gente. Meu Deus, cara. É muito chifre, gente. Não, tô brincando. Vamos lá. Vamos colocar aqui o touro, gente, né? Porque eu não sou um bobo nem nada. E vamos estar fazendo esse meguinha rapidão aqui, cara. Vamos ver como é que vai ficar. Não, gente. Não deu. Não, adópte-me. Por quê? Ah, não, gente. Não deu. Não deu pra fazer o mega, não, cara. Como assim, cara? Meu Deus, bugou hoje. Ah, não, gente. Que isso, cara. Mas tudo bem. Porque nós é BR. Não desiste. Raça 100% SDM. Vai tentar de novo fazer o mega, cara. Que isso, cara. Vou ficar aqui a tarde inteira tentando fazer esse mega, cara. Até as 8 da noite eu consigo, gente. Não, tô brincando. Vamos lá, gente. Mas vamos aí. Mesmo que desse erro, eu ia tentar de novo até conseguir. Gente, vocês não sabem o quanto eu sou insistente. Eu ia conseguir. Mas agora foi que deu certo, gente. Olha ali. Ele já saiu caindo. Já saiu ali tropeçando. Mas deu certo. Meu touro mega, gente. Ai, que lindo, cara. Nem sei se eu troco, gente. Porque eu fiz uma coleção de megas no meu perfil, né? Eu não sei se vocês, quando me acham no servidor, vocês cliquem na minha cabeça no meu overview. Mas eu fiz a minha coleção de mega, gente. Nossa, cara. Tipo, pra trocar o mega, me dói, gente. Pra trocar o mega, tem que valer a pena, gente. Mas é isso. Eu vou ver as ofertas por esse touro aí. O que que estão dando, será, nesse touro mega? Não sei, já. Vamos ver aí nos servidores, gente. O que que estão dando, será, nesse touro, rapaz? Vamos ver aí, né? Aqui eu vim rapidão, gente. Porque eu vou estar fazendo outros vídeos e shorts, né? Sobre o que que dão por eles, tá bom, gente? Tanto a águia, a neon, quanto o tourinho. Mas é isso, cara. Vamos ver. Veio uma primeira oferta aqui, gente. Vamos ver. O que será que essa pessoa vai estar ofertando pelo touro maravilhoso? Eu acho que não. Acho que nada, na verdade. Não, a pessoa só queria conversar. Vou dar um oi bem rápido aqui. E vou fechar, gente. Quando você ver o youtuber com o pet da atualização, gente. Pelo amor de Deus. Manda uma oferta. Não manda pra conversar. Não, gente. Deixa essa tia de zap zap aí. Vamos fazer o que, gente? A gente tá aqui pra ver as ofertas, né? Agora eu vou arrumar eles aqui, gente. Ó, no meu cantinho aqui que eu fiz. Que são pets que eu tenho pra trocar, né? Vou deixar eles aqui na frente. Que na frente tem mais destaque, gente. Vou colocar aqui o touro. Vou colocar a águia e o touro. Olha que bonitinho. Aqui tá os pets que a mazinha tem pra trocar, ó. Ali tá a minha coisinha ali, né? Gente, pets que eu tenho pra trocar. Então, é isso, gente, ó. E esse vídeo tá se encaminhando para o final, gente. Aí eu vou estar fazendo uma brincadeira, certo? Vou pegar aí aleatoriamente, certo, gente? Alguém nos comentários para estar dando uma águia. Isso mesmo, gente, ó. Aleatoriamente vai estar ganhando uma águia. Para isso você tem que dizer eu quero a águia. E deixar o seu nome do Roblox, certo, gente? Bom, então você deixa o seu nome do Roblox nos comentários dizendo eu quero a águia. Vou estar dando uma águia montável aqui hoje no canal, certo, gente? Vou colocar o resultado na comunidade, na entrega na comunidade, tá bom, gente? Então, o que você tem que fazer? Você tem que dizer eu quero a águia e deixar do lado o seu nome do Roblox, certo, gente? Eu vou pegar aleatório alguém aí até a noite e vai estar saindo aí o ganhador ou a ganhadora, tá bom, gente? Então, aí, acompanha bastante o canal, deixa bastante like. Você vai dizer, mas eu queria participar, na verdade, da brincadeira dos papagaios. Participa de todas as brincadeiras que eu faço, que os meus canais amigos fazem, que assim as suas chances de ganhar os melhores pets vão sempre duplicando, certo, gente? Você participa de tudo que a galera faz aí, esses canais aí que são relacionados ao canal da Mazinha, certo, gente? Então, aí, ó, e dá uma olhada aqui, gente, ó, tô abrindo aqui um pacote de adesivinho, já tá abrindo, né, gente? Muito fofinho os adesivos. Nossa, gente, que bonitinha. A cabrinha foi, assim, a minha preferida, achei muito fofinha. Gostei demais dos adesivos, gente, até nem achei que ia gostar tanto dos adesivos, né? Estou aqui com a águia careca, neonzinha, que eu vou estar vendo o que que dão por ela, né, gente? Vamos ver o que que dão por essa águia. Vou estar mostrando em shorts, em vídeo, gente, então não deixa de acompanhar, fortalecer o canal. Compartilha vídeo, gente, se você puder compartilhar shorts também. Compartilha os posts da comunidade, é assim que você me ajuda, gente, tá bom? Então, agora, vamos fazer o que, gente? Vamos lá ver esse Monster Truck aqui, né, que eu quero ver com meus olhos mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Nossa, ele é gigante, cara, olha que lindo. Nossa, amei, gente, olha só os negócios que saem de trás dele ali. Nossa, mano, que lindo, cara. Nossa, é um dos meus carros preferidos, com certeza. Ele é muito lindo. Eu amei esse carro aqui. Gente, compra lá com os tickets que vale a pena, você vai gostar muito. Ele é lendário, gente, então é uma boa compra aí. Que vai estar sendo muito legal. Você tá no seu inventário, gente, olha só. Deve, olha, gente, daqui a um tempo, eu acho que esse carro vai valer bastante, gente. Porque ele é muito, é um dos carros mais legais que o Adoptime já fez até hoje. Ele é grandão, ele é imponente, ele tem essas coisas aí saindo dele. Nossa, ele é lindo, só uns fogos nos negócios. Ele é muito lindo e é lendário, gente. É o monstrão de verão, gente. O nome que o Adoptime deu. Ai, socorro, monstrão, gente. Agora tem o monstrão no jogo, gente. Então é isso, gente, ó. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus aí e até daqui a pouco.